Esta é a fila, uma das filas para aceder à Praça de São Pedro aqui no Vaticano. Milhares de pessoas têm se concentrado desde as primeiras horas da manhã para entrarem no perímetro da Praça, para poderem entrar também na Basílica e fazerem a sua homenagem ao Papa Emerito Bento XVI. Eu estou aqui para agradecer o Papa, para pregar-lo, porque eu estou aqui também para as pessoas que pedem os miraculos e as graças, eu mesma. E eu quero, como dizer, fazer-lhe companhia, anzi, é ele que fará companhia a mim, porque ele é próprio um santo. Basta assim, porque ele vai fazer 20 horas de fila. Nesta fila que vai engrossando hora a hora, as pessoas são controladas por agentes da autoridade, com detectores metais, são também identificadas e registadas para depois, então sim, poderem aceder à Praça de São Pedro e entrarem na zona mais restrita, onde depois esperam cerca de uma hora, uma hora e meia para entrarem na Basílica.